É a música que abre do nosso disco que a gente lançou recentemente Nosso CD que se chama The First Attaque Esse som se chama Everybody Can't Say Vamos mandar o som aí do nosso disco Vamos lá, esse som se chama Dead Lord We're doing Fight and Riz God! Vamos lá, vamos lá! Tá com o amor De 독 and Alemán Vamos lá . A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!